Então, nós estamos agora de volta para a parte prática da hidroterapia. Meu nome é Miriam Silveira, eu sou médica e esse aqui é o meu esposo Milton, ele é fonoaudiólogo e nós temos já há vários anos enfocado o nosso trabalho na área de tratamentos naturais. Hoje nós vamos apresentar aqui um tratamento de banho de contraste facial. Nós gostamos muito desse tratamento pela sua simplicidade, a facilidade de aplicar esse tratamento e também pelos seus efeitos. Se nós analisarmos a parte fisiológica e anatômica, nós temos na parte frontal do rosto seios faciais maxilares e que quando nós contraímos alguma infecção, desenvolvemos secreção que se congestiona nessa região da face. E esse tratamento vai enfocar justamente em aumentar a circulação para esses seios faciais e ajudar-nos a expectorar a secreção que temos aqui acumulado. Nosso hábito comumente é de usar algum anti-estamínico, algum anticongestionante que vai fazer com que a secreção seque na parte da mucosa desses seios. E com o passar do tempo, isso vai criando camadas nessa mucosa que se inflamam e criam realmente um grande desconforto na região, tanto criando dores de cabeça e também muita secreção. Então, nós vamos agora, vocês estão vendo aqui os equipamentos simples, como nós vamos precisar para esse tratamento. Nós temos aqui as toalhas, gelo, água quente e preparados, colocados aqui nas nossas duas vasilhas. Uma dessas vasilhas, que é essa azul, está com água bem geladinha e a água nessa bacia roxa está quente. Deve estar o mais quente que o paciente consiga tolerar comodamente. Então, nós relembrando os pontos importantes para um tratamento efetivo, vamos explicar ao paciente o que realmente o espera para que ele possa colaborar o melhor possível com esse tratamento. Então, eu vou explicar aqui os passos básicos e enquanto ele fizer o tratamento, nós vamos aproveitar para adentrar um pouquinho na parte fisiológica. Então, Milton, você vai mergulhar o rosto na água quente durante três minutos. Nós vamos cronometrar esse tempo. Eu vou te relembrar ao longo dele o quão próximo você já estará de passar para a água fria. Na água fria, você vai permanecer um minuto. Em cada um deles, com certeza, você vai precisar levantar o rosto algumas vezes para inflar o teu pulmão novamente com ar. Então, fique à vontade, mas tente ser o mais breve possível. Toma ar e novamente mergulhe. Você vai ficar com uma toalha também disponível, porque à medida que você precisar eliminar as secreções, como o teu rosto está molhado, nós não vamos usar uma toalha de papel, porque ela vai ficar grudada no seu rosto. Então, você pode usar essa toalha e após ter estado no frio, você então toma um momentinho para eliminar o excesso. Nós vamos ficar fazendo trocas. Em média, o ideal é fazer umas sete trocas, que o tratamento demore uns 30 minutos. E, então, depois de você explicar para o teu paciente como vai ser o protocolo do tratamento, você então vai propor a ele fazer uma oração. E nós vamos fazer isso agora, pedindo a Deus para que realmente ele possa abençoar esse tratamento e, apesar da fisiologia, ele atuar através dele como Todo-Poderoso e atuar na cura das doenças que alcausam essa situação. Então, Milton, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer por ter acesso a esses remédios simples e queremos pedir que tu possas abençoar esse banho de contraste e o Milton possa se restabelecer, se sentir melhor do desconforto de sua congestão. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, está com coragem, Milton? Vamos, então, mergulhar o rosto na água quente. Eu vou usar aqui o celular para cronometrar 3 minutos. Então, pode iniciar. O ideal é que o paciente mergulhe o rosto o suficiente para cobrir bem essa região da face. Ele vai aguentar, talvez, uns 10, 15 segundos e vai levantar-se novamente para pegar ar. Se você não tem à disposição um cronômetro, você pode, em média, contar mais ou menos 12 respiradas no quente e nós vamos usar 4 como uma média de respirações para água gelada. É muito agradável para o paciente, especialmente nesse tratamento, onde ele tem que segurar o seu fôlego, poder saber mais ou menos quanto tempo mais que ele vai permanecer em cada uma das bacias. Então, agora, Milton, já passou um minuto. Então, temos aí mais 2 minutos pela frente na água quente. Depois, ele vai fazer a troca para a água fria. E nós vamos tentar sempre manter a água mais quente, tolerável. Então, à medida que os minutos passam, nós vamos acrescentando um pouquinho mais de água quente. E na água fria, nós temos aqui um pouquinho de gelo de sobra. Eu vou já preparar com um pouquinho mais de gelo essa água. Nós colocamos gelo no início, mas à medida que o gelo vai derretendo, você acrescenta um pouquinho mais para a água realmente estar bem fria. Então, nós vamos ter aqui um bom contraste de água quente e água fria, causando uma boa reação térmica. Bem, falta mais um minuto. Passaram-se dois minutos agora. Pode ir para a água fria. A troca, idealmente, deve ser bem rápida, para não expor a situação de pegar alguma corrente de ar. Enquanto o nosso paciente está na água gelada, nós vamos acrescentar mais água quente, para que realmente esteja bem quentinho. Então, é uma quantidade pequena se a água estiver realmente quase fervendo. Marcando o tempo, nós temos mais 30 segundos para completar esse minuto de água gelada. Muitas pessoas têm dificuldade de tolerar um minuto completo na água gelada. Então, uma opção é você acurtar proporcionalmente o tempo, passando para só dois minutos de água quente e 30 segundos de água gelada, fazendo essa troca algumas vezes mais para obter o mesmo efeito. Então, pode voltar para a água quente. Esse é o momento que, se você quiser assoprar, assuar a secreção, você poderia fazer isso. Não é necessário fazê-lo em cada troca, mas à medida das mudanças, o paciente vai sentindo que realmente a secreção começa a ser solta. Muito bem, eu vou iniciar aqui novamente a nossa contagem para três minutos de água quente. Nesse tratamento, nós favorecemos, então, a circulação para esses seios faciais. Lembrem, o quente faz a vasodilatação. Então, com mais ênfase, nós temos uma circulação derivada para essa região. E no frio acontece a vasoconstrição. O vaso sanguíneo se fecha e a circulação local é diminuída. Então, quando nós fazemos esse contraste do quente, frio, quente, frio, nós favorecemos com que o fluxo nessa região ajude a amolecer as secreções que, de certa forma, talvez estejam já endurecidas de várias inflamações em situações anteriores. E à medida que se faz o tratamento, não só uma única vez, se não também repeti-lo. Por exemplo, hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, idealmente uma ou duas vezes por dia, ao longo dos dias que você sentir necessário que essa congestão precise ser realmente eliminada. Talvez cinco, dez dias, você vai sentindo o efeito reativo ao longo dos dias. Talvez não seja só com um tratamento que você vai sentir o alívio desejado. Seja persistente. Não desanime de uma só vez. A água já está um pouco mais fria. Então, talvez na próxima troca, nós acrescentamos um pouco. É impressionante como a temperatura diminui rápido. Então, realmente, nós precisamos estar bem atentos para manter o contraste bem efetivo. Muito bem. Vamos passar para a água fria. Esse é o nosso segundo contraste. Vamos marcar aqui nosso um minuto de água gelada. Se você está lidando com um paciente que tem dificuldade para mergulhar o rosto numa bacia, por exemplo, uma criança pequena, de dois aninhos, ou realmente alguém que tem até fobia a uma situação assim de mergulho, você pode ter a opção de usar compressas quentes. Você molha uma toalha em água quente, torce, idealmente até recém-fervida, torce a toalha tirando o excesso de água e então enrola ela em uma outra toalha e você pode então fazer esse contraste usando essas compressas. Aplica sobre o rosto a toalha quente também por três minutos, cobrindo a parte frontal e também lateral. E com o frio você usa uma toalha de água gelada. Muito bem. Podemos voltar novamente para o frio, o quente. Então, esse tratamento você pode usar para qualquer condição que tenha criado uma inflamação nessa região facial. Não só sinusite, rinites ou uma coriza mesmo por um resfriado comum, como também algumas circunstâncias de inflamação de pele. Por exemplo, o acne. Você tem qualquer situação que favoreça o aumento da circulação local, vai se beneficiar de um tratamento contrastado. E se você quiser potencializar o efeito do tratamento, você pode colocar o paciente simultaneamente com o tratamento, com os pés em uma bacia ou em um balde com água quente. Nesse caso, você vai usar água quente constantemente. Você não vai fazer o contraste como está fazendo aqui com o rosto. Isso vai ajudar a derivar o sangue também para os pés e descongestiona a região local que você está tratando. Muito bem, passaram-se já os três minutos. Nós vamos passar agora para mais uma água geladinha. Enquanto o paciente está na água gelada, lembre de aproveitar a situação e acrescentar mais água quente. Um pouquinho. Nossa intenção não é escaldar o rosto dele. Só realmente manter ao mais quente que ele possa tolerar. Isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Também, por ele estar agora na água gelada, é quase como se o seu rosto estivesse sendo anestesiado. Então, ele pode ter menos sensibilidade ao voltar para o quente. Eu tenho que ter o cuidado mesmo de não causar aqui uma queimadura. Esse tratamento aqui nós estamos usando, interrompendo aqui um minutinho. Vamos voltar para o quente, porque já se passaram aqui um minuto. Enquanto ele está na água quente, vamos aproveitar para acrescentar aqui mais gelo. Esse tratamento de banho de contraste, ele também pode ser feito em outras partes do organismo. Por exemplo, se você tiver uma ferida no pé ou nas mãos, uma unha encravada ou algum tipo de inflamação, de infecção, você vai usar também água quente e fria alternadamente. Então, se o tratamento for na perna ou no pé, idealmente você vai usar um balde, uma bacia um pouquinho maior, conforme sempre a região que você quiser tratar. Seja a mão, o braço, o cotovelo, ou as pernas. E se você quiser fazer um banho de contraste local em alguma região difícil de ser mergulhada, como por exemplo os ombros, a região do tórax, do abdômen, ou até do joelho, você então pode usar compressas, molhando-as em água quente e em água gelada alternadamente. Mas o princípio é o mesmo. O tempo proporcional, lembrem, três para um. Três a cinco minutos pode ser representado pelo quente e meio minuto a um minuto e meio ou dois minutos proporcionais no frio. Mas a proporção deve se manter. Se você usa mais tempo no quente, use mais tempo um pouco também no frio. Eu gostaria de comentar um pequeno testemunho referente aos efeitos desse tratamento. Mas eu vou fazer isso depois dessa troca. Vamos mais uma vez para o frio. Esse tratamento favorece muito nós estarmos conversando com o paciente enquanto ele está fazendo a terapia. Você pode analisar com ele os porquês que o levaram a ter essa inflamação, essa infecção e tentar compartilhar alguns princípios aos quais ele pode se aderir para obter completa restauração. Pode retornar para o quente. Mais uma vez. Em muitas situações, a infecção, a inflamação de uma sinusite, por exemplo, é causada pelo excessivo, até pelo consumo em si de produtos derivados do animal. Especialmente, nós temos percebido que o uso do leite é muito prejudicial para essas condições. E se o paciente interromper o seu uso, ele pode restaurar dessa condição tão incômoda que é a sinusite de forma permanente. Esse tratamento, sim, ele ajuda a desfazer as camadas acumuladas ao longo de anos, às vezes. Mas se ele não interromper o que causa originalmente a doença, ele nunca realmente vai se curar, ele vai só controlar a condição. Em uma das instituições onde nós trabalhávamos, veio uma senhora para parar de fumar e, simultaneamente, também, ela comentou da sua grande aflição de sofrer de uma sinusite crônica. Ela aceitou fazer esse tratamento de forma bem persistente duas vezes ao dia, durante os dez dias em que ela estaria hospedada conosco. Nos primeiros dias, ela começou a eliminar a secreção que tinha uma cor escura e, inclusive, um cheiro mais forte. E, dia com dia, nós percebíamos que, ao ela fazer o contraste, a secreção ia se clareando. E ela também percebeu que o desconforto diminuiu drasticamente. Mais ou menos pelo sétimo dia, lembremos que ela já tinha parado de fumar, desde o primeiro dia. Mais ou menos pelo sétimo dia, ela sentiu que já estava praticamente curada dessa situação. Mas, como ela ia ficar mais três dias, ela decidiu persistir no tratamento. E, realmente, graças ao poder de Deus, com um tratamento tão simples, combinado a uma alimentação 100% vegetariana, exercícios, tomando muita água, fazendo uso de dormir cedo e acordar também cedo e disposta, ela obteve a cura completa de uma sinusite crônica. Vamos passar, mais uma vez, para o gelado. Esse, ilustrativamente, vai ser o nosso último frio. Nós vamos encerrar após este. Se você tiver um pouco mais de água quente disponível, mais gelo e tiver tempo também, você pode continuar esse tratamento. Até, talvez, no máximo, uns 40 minutos. Mesmo porque o tratamento em si é um pouquinho cansativo para o paciente. A posição, talvez, não seja muito cômoda. Você vai tentar se ajustar à altura da mesa, das bacias também, com a cadeira, para, realmente, ficar confortável ao longo do tratamento. Então, agora, Milton, se você sentir a necessidade, você pode eliminar as secreções. E, depois, ele se seca bem, com uma fricção vigorosa. E nós vamos orientar a ele a grande importância de tomar, pelo menos, meia hora, uma hora depois desse tratamento, agora, para descansar. Nós queremos tirar o máximo de proveito fisiologicamente do tratamento. E, então, se ele correr já para as suas atividades, embora não tenha problema ele se expor agora ao ar frio, porque nós encerramos com a água geladinha, que está mais fria que o ambiente externo. Os poros se fecharam bem, mas ele vai perder, realmente, a oportunidade de deixar com que o seu organismo se concentre mais localmente em combater esta infecção. Muito bem, nós agradecemos a você pela sua atenção, sua participação visual. E, muito em breve, nós esperamos poder compartilhar mais tratamentos simples que possam enriquecer a tua verdadeira restauração à saúde. E que, dessa forma, você possa ter uma plena experiência de como Deus usa métodos são tão simples como esses para demonstrar o seu poder de cura. Deus abençoe vocês!